O Futebol Clube do Porto, como é óbvio, é uma equipa que merece todo o respeito, uma equipa que ainda está agora mais motivada porque encurtou bastante a distância para o Benfica. Vem aqui motivado, sabe que não pode perder pontos para conseguir lá chegar ao primeiro lugar ainda. É uma equipa sempre com muita garra, uma equipa típica do Sérgio e do Porto, por isso acreditamos que vamos ter muitas dificuldades, acredito que vamos estar fortes perante uma grande equipa que não tenha assim tantas debilidades como isso, por isso temos que estar num grande dia nós e o Porto se calhar num dia menos feliz também para nós conseguimos termos ali algum ascendente e conseguimos criar os espaços que nós pretendemos para o jogo para depois conseguimos disputar o resultado. Acreditar na nossa capacidade, nos jogadores que temos disponíveis e vamos montar uma equipa para sermos competitivos na mesma. Antes do jogo está tudo zero a zero, por isso vamos abordar o jogo para tentar os três pontos, sendo em casa também, sabendo que vamos ter muitas dificuldades a todos os níveis, mas que a equipa está preparada para competir. Sabendo que vamos em momentos estar mais baixos, mas sempre que pudermos temos que tentar jogar, temos que tentar jogar porque eu acredito que só assim nós podemos alcançar os objetivos e alcançar pontos contra uma equipa grande mesmo, sendo muito mais forte, mas nós acreditamos que é um jogo, podemos, podemos, porque não, o Marítimo também ganhou ao Sporting, o Chaves ganhou ao Benfica, por isso nós podemos também aqui em casa acabar por surpreender.